O presidente Lula se reuniu ontem com parlamentares e ministros e anunciou a criação de uma frente ampla de partidos. O encontro trouxe lideranças partidárias de 16 siglas, parlamentares aliados e ministros para o Palácio do Planalto. Foi a primeira reunião ampla desde o início do governo. A chamada frente ampla de partidos vai ser permanente, com diálogo e debate constantes. Uma aposta na aproximação com o Congresso Nacional para discutir os problemas políticos e acelerar a aprovação de projetos estratégicos para o país. Se der, a gente buscar mensalmente se reunir e, de certa forma, dar continuidade a um processo que foi construído durante a transição. Para o presidente Lula, é o começo de uma nova relação entre os poderes executivo e legislativo. Nós queremos restabelecer a relação mais civilizada possível com o Congresso Nacional. Nós temos que entender que o Congresso Nacional não é inimigo do governo e o Congresso Nacional tem que entender que o governo não é inimigo do Congresso. As divergências, segundo o presidente, fazem parte do jogo democrático. Mas a harmonia precisa ser o foco na relação entre os partidos. O Padilha tem a missão, sabe, de junto com os líderes, tanto na Câmara, o Zé Guimarães, o Jacques Wagner no Senado e o Randolfo no Congresso, ele tem o compromisso de manter a relação com vocês muito harmônica. Mais do que harmônica, muito sincera e muito verdadeira.